O Papo VIP hoje recebe o atleta de Jiu-Jitsu Leonardo Antunes Costa Marçal, conhecido como Léo, né Léo? Tudo bem? O Léo é competidor, não, praticante de Jiu-Jitsu há 11 anos e está competindo a 3. Léo, o Jiu-Jitsu entrou na sua vida como um hobby, né? Foi. É, começou mais com a prática. Eu sempre gostei de luta, comecei desde pequeno. Fiz Kung Fu, Karatê, fiz capoeira também, então fiz algumas artes, Taekwondo e no Jiu-Jitsu, né? Não estou desfazendo as outras artes, eu amo arte marcial. No Vale do Aço, todo treino tinha uma lutinha, então eu queria sempre estar lutando, para me testar, para ver se estava ficando bom. E, de repente, eu participei de um campeonato, gostei demais, gostei bacana, que foi o primeiro campeonato meu de Jiu-Jitsu na minha vida, foi em 2009. Fiquei em terceiro lugar no Brasileiro de Jiu-Jitsu em Timóteo. Já estava no pódio. Já estava no pódio. E, para mim, a medalha, eu dormi com a medalha, eu dormi com a medalha, porque era um hobby e ficou... E é uma sensação top. São duas sensações que eu nunca vou esquecer na minha vida. A da semana da competição, primeira vez de Jiu-Jitsu, que parece que deve ser uma sensação de ir para uma guerra, porque a ansiedade bate o coração, você não dorme direito. E olha que você só vai fazer uma luta, tipo, uns cinco minutinhos e acabou a luta. Mas a luta exige treinamento, exige concentração. Imagino que essa semana deve ser bem tensa em relação a isso. Hoje, eu já acostumei com relação à luta. Como eu treino muito e todo dia eu estou lutando, visitando a academia, outros professores, e tenho uma parceria muito grande com a equipe minha, a Ange, o Dom Angelo Rios e o Tim Balota, que são muitos lutadores e lutam muito, a gente vai acostumando. E a ida em campeonato, um atrás do outro, você vai ficando, você vai acostumando. Então, hoje, para mim, não fica aquele mais tenso, é mais um divertimento. Mas a tensão da primeira? Não, a tensão da primeira... Tipo assim, o que eu aprendi, eu desaprendi na hora que me chamou meu nome. Eu não lembrava nem quem que eu era. Então, na hora, a tensão... E que na primeira luta que eu fiz, que eu nunca vou esquecer, não existia celular, não existia, era muito grande, nunca tinha gravado nada, eu ganhei com 11 segundos. Finalizei o cara com 11 segundos. Na outra luta, eu perdi, eu tenho essa foto lá. Eu perdi, mas eu fui subir o ponte de terceiro lugar. Então, para mim, ali, acho que foi a alavanca no jiu-jitsu na minha vida. Eu já tinha competido em outras artes atrás, taekwondo, que eu fui campeão mineiro ainda de taekwondo em 2009, que eu tenho as medalhas lá em casa. Mas no jiu-jitsu foi a alavanca da coisa, então treinando... E são quantas medalhas até hoje? Hoje, se eu não tiver na cabeça aqui, são 67 medalhas. 67 medalhas? 67 medalhas. E você, né, professor, pratica e compete, você tá competindo há 3 anos em eventos regionais e estaduais? Regionais, estaduais... Você já chegou a ir para fora do país para competir? Não, infelizmente, ainda não. Então, é o desejo de toda atleta ir para fora competir, né, que é onde tem muito... Os melhores estão competindo... Na verdade, os melhores no Brasil estão competindo fora, tem uma visibilidade muito melhor. Até com a busca de um patrocínio também, o cara é campeão lá fora, entendeu? Então, os melhores campeonatos também, querendo ou não, são realizados fora do país. E como o patrocínio pesa, tipo assim, a falta dos apoios, ainda fica difícil chegar lá. Mas é a meta, é o foco de toda atleta e é o meu foco também. É, falando nessa questão de patrocínio, essa questão de patrocínio é interessante porque ali incentiva o atleta a continuar a competir. Como é que é essa relação hoje do Vale do Aço em relação a essa questão de patrocínio para atletas? Da sua área? A minha área é, tipo assim, é meio complicado. O que acontece? Primeiro, na arte marcial, que muitas... A arte marcial no Vale do Aço, ela não é muito, como é que fala, muito aproveitosa. Ela não tem bons olhos para o patrocinador. Sim. Ela não tem bons olhos para o patrocinador, só que esse cara vai dar um retorno. Mas isso ainda, a gente está tentando chegar lá. Vamos supor, vou dar um pequeno exemplo. Muitas vezes, um pequeno patrocinador, um amigo empresa, banca um jogo de futebol, uma pelada de fim de semana, jogo de camisa. Através, eu tenho um churrascão para o atleta, tira ali mil, mil e poucos reais, aluga o campo e faz o jogo. O atleta que é um só, cara, não é um time de futebol. Não são 11 ou 22. 22, fora ainda o juiz, fora não sei o quê, fora os caras, o bandeirinha, fora tudo. É um massagista e fora a comida. É um cara só que, na minha opinião, não estou desvalorizando futebol, futebol, hora nenhuma. Mas, na minha opinião, é até mais fácil de beneficiar esse atleta porque é um cara. Sim, e ter a marca exposta num evento grande, num kimono, de um cara que está no pódio, seja em primeiro, seja em segundo, seja em terceiro, dá uma valorização. Porque, para nós, vamos supor, para mim, o investimento, o investimento meu é todo em mim. O investimento de um atleta marcial é todo nele. Então, eu não tenho que fazer um, tipo assim, eu não tenho que olhar um exemplo, não estou desvalorizando, só estou dando exemplos. O goleiro, não sei o cara, o cara tem que correr, tem que comprar chuteiro, nem nada, não. Eu tenho que investir na minha performance física. No seu treinamento, né? No meu treinamento. Muitas vezes, um seminário de jiu-jitsu, né? Para conhecimento, a suplementação, a alimentação que tem que estar em dia, um treinamento físico. Muitas vezes, hoje, os atletas estão aumentando mais o nível deles de performance. Então, tem muitos atletas que são patrocinados, vamos supor, com um pilates, uma fisioterapia, que ajuda a performance do atleta. Academia, suplementos. Isso aí é muito importante. O atleta, porque é um cara só. E o cara estando ali com a saúde em dia, na dedicação, com certeza o resultado, num pódio, em primeiro lugar, chega. Entendeu? Então, essas coisas, eu acho que é mais fácil quando é um cara. Entendeu? Mas, a minha luta, a minha verdadeira luta é essa luta aí. De apoiadores, patrocinadores. Porque, na parte de performance, de treinamento, mesmo sendo professor, mesmo dando aula, eu busco para mim mesmo. Então, eu tento manter, pelo menos, um padrão alto que não é o nível para competir. Entendeu? Porque é muito difícil sermos professor e atleta. O atleta que é só atleta vive só daquilo, é até mais fácil. O cara vai lá, treina, faz sua dieta, dorme, por exemplo. Não tem que ir na aula. Agora, para mim, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar. Aí, nesse meio termo, eu tenho que treinar. Aí, nesse outro meio termo, eu tenho que manter minha alimentação. Depois, dá mais aula e outra aula. Mas, a gente não desiste, a gente está lá. Então, eu tento conciliar as duas coisas. Entendeu? Hoje, você treina em Patinga e dá aula de Timóteo. Isso, eu dou aula de Timóteo e treino aqui nas academias de Patinga, da Tim Rios, do professor Angelo Rios. Aí, de vez em quando, eu também vou em Valadares, na academia do Diego Balota, que é um mestre de nós dois. E tem muita gente praticando jiu-jitsu aqui no Vale do Aço? Tem, tem bastante gente praticando no Vale do Aço. Mas, eu falei assim, infelizmente, as academias, todas as academias que, na verdade, ficam muito fechadas em si próprias. Então, eu, além, com certeza, toda a academia tem um atleta. Alguém com potencial de competir, de ir pra frente. De ir pra frente, com certeza. Eu conheço muitas pessoas aqui no Vale do Aço, graças a Deus. Entendeu? A gente sempre conversa em campeonatos, quando a gente tromba. Na rua também, troca ideia. E a conversa toda é sempre a mesma coisa. Apoiadores, patrocínios. Ah, você vai no campeonato? Não estou com dinheiro. Ah, você vai no campeonato? Não vou no meio de dinheiro. E fica caro participar, não vou falar, no campeonato menino. A gente está no estado com 853 municípios. Às vezes é em Belo Horizonte, às vezes é em Valadares, às vezes é em Vitória, que já é um pouco mais, um pouquinho mais longe. Quanto que fica, mais ou menos, em média, uma disputa de um campeonato? Campeonato, o quê? É um fim de semana? É um fim de semana. Tem um campeonato que dura três dias, tem campeonato que é só um dia. Vamos supor, esse último que eu lutei agora, esse final de semana, que foi a Copa do Mundo, eu lutei quatro categorias. O valor da inscrição das quatro categorias ficou em 432 reais. A inscrição. Ainda tem a gasolina. Onde que foi? Foi em Vitória. Foi em Vitória? Foi em Vitória, Espírito Santo, lá no ginásio Tancredão. Então, além da inscrição, tem a alimentação, tem que comer lá também e muitas vezes a hospedagem. A hospedagem. A hospedagem. Dessa vez, a gente ficou na casa de um lutador de Valadares da Academia do Mestre, que é o Léo, e a gente economizou na hospedagem, que já é um caso que é a vida diária. Já ajuda, né? Já ajuda muito. Mas não é toda vez. Vamos supor, vai no Rio, a gente tem que propor uma hospedagem em São Paulo. E até em Vitória mesmo, até em BH mesmo, muitas vezes, não tem lugar para ficar, vai ter que... Não é fácil, tem que ir para o hotel, né? Eu tenho que ir para o hotel. Léo, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual é o seu Facebook, seu Instagram? Olha, o meu Facebook é Léo Antunes Antunes, Instagram Léo Antunes Antunes. Eu dou aula em Timóteo, na Academia Arena Fitness, entendeu? Estão ali na Avenida Castelo Branco, no Bairro São José. E... Quem quiser me conhecer, pode me chamar lá que eu respondo no Instagram, no Facebook, tá? Passo meu WhatsApp para quem estiver precisando. Eu treino aqui em Patinga, aqui na IndyFit, na Via Atlética e na Profit, entendeu? São as academias que o mestre Angelo Rios, que é meu parceiro, meu irmão, gosto demais, dá aula. Então a gente, sempre como a gente viaja, é só nós dois. A maioria das vezes é nós dois. Então a gente sabe a luta, que é a coisa como é difícil. Igual agora, esse sábado, agora ele foi sozinho. Eu não tive dinheiro para ir lutar, que é em Vitória de novo, que é outro campeonato que dá visibilidade. E ele vai, no nome de Jesus, ele vai ganhar lá. E... É onde que vai me achar. Provavelmente eu estou nesse lugar, treinando. E academias também que fazem uma preparação física, eu sempre estou visitando. Para aumentar a minha performance. Então quem quiser, pode entrar em contato comigo. Se eu não responder na hora, é porque eu estou dando aula. Tem muita gente que pergunta, se não respondeu, é porque eu estou dando aula. Eu estou treinando. Então a gente fica difícil. Entendeu? Então... É... É uma vida de atleta, é uma vida de professor. Correria. Correria. O tempo todo. Ok, então, Léo. Muito obrigado. Espero que você, alguém aqui... É... Acho o Léo e queira patrocinar a aula, investir nele, porque ele é um atleta de ponta. Valeu, Léo. Obrigadão. Muito obrigado. Falou. Então, Portal Mais Ip, notícia para quem quer mais.